Nesse vídeo vamos estar falando da data de lançamento da segunda parte de Bleach após o término do episódio 13, beleza? Mas antes de tudo, já peço que você deixe seu like e se inscreve no canal para estar ajudando a gente aí, beleza? Então, segunda parte de Bleach vai estar voltando no dia, não temos um dia mesmo exato, mas temos um mês aí confirmado Tem trailer bonitinho aí para estar assistindo, se quiser dar uma pesquisada depois que assiste esse vídeo aqui Vai estar voltando em julho, esse ano ainda, beleza? Julho, julho, beleza? E é isso, vai estar voltando nesse mês aí, espero que tenha te ajudado aí Deixa o seu like aí, vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo e falou! Tchau!